Fala galera, tudo bem? Olha só, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, tá? Vou mostrar pra vocês aqui 5 solos tops de sertanejo, universitários de sertanejo de atualidade aí pra vocês aí. Espero muito que vocês gostem, tá? Não deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que é importante, ativa o sininho, não esquece. Pra quem não me conhece, eu sou o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona há mais de 10 anos, olha só. Se você tá procurando um professor que tem uma metodologia simples e fácil pra você poder aprender, aquele que você olha, você baixa e vai falar assim Nossa, eu gostei muito disso, é só você vir aqui no primeiro link do vídeo, vai lá conhecer o meu curso, o melhor curso de sanfona online do Brasil. Você não vai se arrepender, tá? Você vai aprender muito lá, desde posicionamento de mão até as escalas mais avançadas, do início até o mais avançado, tá? Junção de mão, transposição, tudo técnica top pra você se tornar um sanfoneiro top. Então vai lá e vai conhecer que você não vai se arrepender, como eu já disse, o melhor curso de sanfona online do Brasil, beleza? Então, bora começar o vídeo! Olá, meu nome é Maísa, sou de Berlândia, Minas Gerais e sou aluna do professor Pedrão. Resolvi fazer o curso online porque eu não tenho tempo aulas presenciais. E o curso é muito completo, são feitos de módulos onde você começa do zero, exercícios, até você já estiver tocando as suas músicas. Dúvidas que você tenha durante o curso, durante os módulos, você pode solicitar o professor a qualquer hora, ele te auxilia. É um curso muito completo pra quem quer realmente aprender sanfona. Eu amei o curso que comenta. Então, olá pessoal, começando aqui os 5 solos top sertanejo da autoridade aí pra você, tá? Lembrando que todos esses vídeos, essas músicas estão aqui no meu canal, tá bom? Só você procurar lá, Pedrão Sanfoneiro, o nome da música, ou você ir diretamente no meu canal, Aulas de Sanfona, vai procurar lá por autor, por música, que você acha lá todas essas síntomas que eu vou passar aqui agora, tá bom? Se vocês quiserem outras, tá? Nesse tipo de vídeo, mostrando pra vocês como toca e tudo mais, deixa aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Essas músicas aqui eu passo pra vocês todas detalhadinhas, beleza? Fechou? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, galera, então esse foi o vídeo, se vocês gostaram, se inscreve no canal que é importante, ativa o sininho, não esquece, olha só, todas essas músicas tem lá no canal, tá bom? É só você procurar por nome ou pelo cantor que você acha com tranquilidade, completinho, com frase, baixo, tudinho lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo!